O que é o Presente? O que é o Presente? O sistema de shopping para comprar vai ficar rico! Mentira, peraí, no shopping a gente fica pobre. Ela tá falando errado, cara. Toda vez que a gente passa de fase, a gente ganha um bônus, às vezes dois ou mais. Já que o foco vai ser a 12, eu vou focar também em alcance e em coisas que vão melhorar o desempenho da 12. Eu acredito que esse alcance não seja de colete, sim, do disparo. Aí eu tenho 55 moedas. Nenhuma 12 para comprar. Resetastes. Ah, chegou uma nova escopeta. É incrível. E eu posso fazer fusão de uma escopeta com outra. Combinar. Maravilha. Podemos levar até 6 armas. Isso pode mudar com algumas outras batatas. Mas com as batatas padrões, são 6 armas que podemos levar. Bora para a próxima onda. A onda número 2 com uma 12 mais nervosa. Estou indo bem. Tem que ficar de olho nas árvores que vão aparecendo no caminho. Estas árvores são necessárias para a recuperação de vida. Essas batatas... Alienígenas. Vivem de frutas alienígenas. Estas batatas vivem de frutas alienígenas. Vou aumentar nossa velocidade porque eu perno as dois, né, velho? É o pigrui mais forte. Várias armas das quais não me interessam. Vamos fazer um reset. Cupom que abaixa o preço dos itens. Gastar para economizar. Incrível. Vou comprar. Próxima batalha. Essas primeiras waves são tranquilas. São sossegadas. Consigo levar na maciota. Agora começou a aparecer um tipo de criatura um pouquinho mais rápida. Tem um tipo de ataque diferenciado. Ainda não parece ser um grande problema para a sociedade batatística. Bônus em olhos. Carregador pequeno. Vai grande, hein? Diminui um pouco o dano, mas aumenta a velocidade e danos de longo alcance. Vou comprar. Eu vou travar essa bola cibernética aqui. Eu não sei se ela vai atrapalhar o desempenho de nossa 12, mas tem um efeito aparentemente bacana. Vamos para a onda 4 aqui. Quem sabe eu não compre ela. Estava falando lá que ela causa um dano extra, né? Uma probabilidade de causar dano extra ao redor de um inimigo que morre. Tem que ver se vai funcionar isso aí. E acaba mais uma batalha. Vou pegar 3% de chance de crítico. Professor Feijão é um item raro e caro. Parece bom, né? Trava ele aí também. Enquanto isso, eu compro a bola cibernética. Bora para a próxima. A minha vida não está assim, tão tranquila, né? Seria bom pegar umas frutinhas. Ai! Meu Deus! Não, tu não começa essa brincadeira. Não pode morrer. Peguei frutinha. Ainda já perdi vida de novo. Oh my God. Acabou, acabou, acabou. Rapaz, deu medo. Embora eu vá pegar o feijão que vai tirar roubo de vida, vou focar em roubo de vida porque pode ser que combe bem com a 12, né? Já que eu vou causar bastante dano. Se a cura for dano, o dano for cura, até que meio que funciona. Mais uma nova escopeta. Ih! Escopeta primeiro, feijão depois. Deixa eu dar um reset aqui, cara. É que não... Não, não está na hora de dar reset. Na próxima eu faço. Mas eu estou com medo dos resets ficarem muito caros. Mas estou com medo de ver o reset de shopping ficar muito caro. E eu ainda estiver sendozes. Tem alguns que estão atacando projéteis, hein? Tem inimigos aí causando projéteis na tela. Pode ser um perigo extra plus. Tenho que ficar esperto. Vamos lá, vamos lá. Essa daqui foi tranquila. Eu normalmente pego os itens de maior raridade, tá? Mas eu vou focar em mais dano. Vamos pegar aqui o ombro para melhorar o dano de ataque à distância. Mais um cupom de desconto. Isso está ficando estranho. Mas vou comprar. E agora eu compro o feijão. A feijão. Mais coleta e menos inimigos. Menos inimigos é problemático pela questão de que você vai farmar menos. Mas eu estou muito longe de matar todos os inimigos de uma vez. Então, por hora, eu vou aceitar a bandeira da paz. Ai. Ai. Caraca, o negócio está ficando gringo. Cara, é difícil porque a 2 é lenta, né, velho? Tudo bem. Talvez tenha sido uma estranha estratégia. Ah, 4 de vida. Ah! Ah, que lixo! Não, vou tentar de novo. Poxa, estava alegre com o caminho que estava seguindo. O problema da 2 é que ela demora para dar tirambinhos, né? Ela demora. E eu não sou lá muito bom da esquiva desse jogo ainda. Aumenta de longo alcance. Já veio uma escopeta. Eu vou, na verdade, não vou fazer fusão de escopeta no começo, não. Eu vou acumular um monte. Talvez seja melhor, viu? Vou mudar um pouco a estratégia. Essa língua de alienígena parece boa. Vou comprar. Esse fertilizante também é bom porque vai diminuir o dano corpo a corpo e eu não vou usar esse recurso. A não ser que eu dê coronhada dos meus inimigos. Não, não é possível dar coronhadas nesse jogo. Eu acho. Mais uma fase concluída super de boa. Vou colocar pulmão nessa joça aqui. Mais uma 12! Incrível. Agora o jogo está ajudando. Vou comprar o fertilizante também. Fazer reset, cara. Se vier 12, a gente já trava, ó. Lindo. Vamos lá. Lembrando que, como você já deve ter reparado, né? Eu sou meio noob no jogo, tá? Não tenho conhecimentos profundos, não. Estou aqui me aventurando. O jogo tem batatas. Mas não é por isso que eu sou um exílio jogador. Mas eu simpatizo muito com as batatas. Vamos lá. Olha o da concluída. Vou pegar esse PV máximo aqui porque é do raro. Veio mais um bônus. Incrível. Recuperação do PV. Esquiva. Chance de crítico. Vou pegar a recuperação do PV. Tem as turretas. Não vou na de turretas, tá? Vou sair turretas. Vou pegar apenas a minha nova escopeta. Agora eu sou quadreta. Aumentar a velocidade de ataque. Diminuir o dano. Talvez seja bom, viu? Eu não sou muito fã de café, não. Mas o intervalo entre os disparos da 12 é sua principal fraqueza no momento. Então, lá vou eu. Ah, isso dói. Eu tenho quatro doses e estou preparado para massacrar inimigos alienígenas. Essa caixinha, não sei o que é. Deve ser um bônus grande de dinheiro ou alguma coisa para outro momento. Onda concluída. E ganhei o itemzinho. Posso reciclar ou usar. Isso vai diminuir o dano corpo a corpo e o longo alcance. Aumenta esquiva, aumenta coleta, mas tira o dano de alcance. Não quero abelinha, não, viu? Eu quero ou não quero? Eu quero... Não quero, não. Vamos aumentar mais o roubo de vida. E mais uma dose. Isso, joga desse que eu gosto. Muitas doces. O óculos é ótimo, é mais alcance. Bora continuar nossa aventura agora com cinco doses. Eu sou um pentadoze. Escopentas na cara dos alienígenas. Super tranquilo, de boa, né? Tá sendo mais eficiente. Estou causando muito mais dano dessa forma. Fazer fusão de armas seria a última opção. Na verdade, é o que tá parecendo, né? Quanto de idade se sobressai a qualidade neste jogo? Vai chegar um ponto que vamos chegar no limite. Com seis escopetas. Olha lá o ouriço. Aumenta deu dano de longo alcance. Diminui um pouco a recuperação de vida, mas o dano corpo a corpo aumenta mais. Não recicla esse ouriço aí. Não quero saber de Sonic aqui, não. Vamos aumentar o alcance com os olhos. E também vamos aumentar a chance crítica com os dedos. E então eu vou comprar. Meu alcance tá bem grande. Eu acho que dá pra tirar 12 de alcance pra aumentar 12% de dano, que tá, inclusive, negativo nesse momento. Vermiciclope. Veio pra coleção. Vou fazer um reset, vai. Opa! Finalmente. Seis doses. Espingarda Experiment. O estrago tá bom. Tô conseguindo zerar todos os inimigos. E dessa vez estamos sem a bandeira da paz, hein? Estamos mantendo o controle. O controle estamos mantendo. Está poderoso, bonito, incrível. O ruim é que esse jogo você pode morrer tão rápido, né? Você tá tão empolgado com a sua build e de repente, Vral, morreu. Vamos lá, vamos lá, hein? Tô indo bem, tô indo bem. Pai tá bom, pai tá bom. Sou eu, o mestre das batatas. Olha lá, o mamaco! Vai diminuindo o dano de longo alcance. Não pode reciclar. Não quero mamaco nestas condições. Vamos aumentar a velocidade do ataque. Tem uns negócios pra aumentar a armadura, alcance, que perde a armadura. Eu não sei, viu? Eu vou resetar tudo nessa joça. Eu quero mais 12. Não veio mais 12. Você lascou? Fertilizante, vai. Vou perder dano corpo a corpo, mas eu nem tenho isso. Bora pra próxima wave. Vamos juntando dinheiro. Tá meio estranho, tá meio estranho, cara. Eu tô talvez precisando de defesa, viu? Pra ter um pouco mais de estabilidade. Tô com medo. Tô com medo da chablau aqui, meu. Vamos lá, tá acabando, tá acabando. Falta apenas mais um segundo de cabal. Vou aumentar o PV máximo, que eu tô sentindo uma certa periculosidade neste jogo. Insanidade. 6% a mais de chance de crítico, menos 3% de dano. Crítico é melhor que dano, obrigado. É uma verdade universal. Vamos resetar que a coisa não tá boa. E... Eu quero mais 12. Isso daqui vai aumentar o dano logo alcance. 25 mais de alcance vai diminuir a velocidade de ataques. E é caro. Mas eu vou arriscar. Os benefícios parecem melhor que os malefícios. Vou pegar esse morcego também. Mais 2% de vida, menos 2% de coleta. Na verdade, de recuperação de vida. Vampirismo. Essas coisas, sabe? Let's bora para uma wave com inimigos mais poderosos. As coisas estão começando a ficar sinistras. Esses caras dão dash. Esses caras são fortes. São resistentes. São forgas. Força, Lucan, você consegue. Devo sobreviver apenas mais 10 segundos. E tudo acabará bem. Eu, eu espero. Olha um monte de recurso que tem que pegar. Não dá tempo de pegar. Aí fica assim. Atropela mesmo. Tô nem aí. Olha lá, hein. Só upgrade de nível 3. Que venha mais crítico. Para essa sociedade. Opa, mais uma escopeta. Vou comprar e ela já vai fazer fusão automática. É assim que é bom. Mais alcance. Eu aceito. Vamos resetar. É, morcego dinamite. Vamos de morcego de novo. E mais reset que eu quero mais 12. Não vem 12 nessa joz. Limonada aceita uma delícia. Principalmente se sem açúcar. Ok. Chega de brincadeiras. Bora para a próxima aventura. Estamos na onda 9. Ainda temos um longo percurso até a vitória absoluta. Mas vamos acreditar em nosso talento. Ih, ih. Ih, rapaz. Ficou esquisito aqui, hein. Muita enemiga. Muita enemiga. Tem hora que parece que vale a pena dar uma de louco. E ir para cima. Meu Deus. Que número é uma de só de moedas. Preciso gastar esse dinheiro logo. É, não dá, né. O item de raridade 3 com o item de raridade 1. Eu vou no de 3. Aqui eu já prefiro o crítico. Se bem que a armadura, eu vou aceitar. Aumentar o dano e aumentar a quantidade de inimigos. Ah, lá vamos nós. Vamos renovar esta parada. Onde está a 12 de nível 10? Jardim. Eu gosto de plantas. Venha o jardim. Vai gerar frutas para a gente a cada 15 segundos. Vamos ver o que é mais que tende bom aqui. Não vem a 12. Mais um cupom de desconto. Aceito. Poderia dar desconto nos resets também, né. Resetei de novo. Ovo. Mais sorte. Vou perder dano elemental, mas eu nem estou usando isso. O último resetting que está ficando caro esta brincadeira. Mais uma mira. Eu vou aceitar essa loucura, mas os ataques vão ficar lentos. O trator parece um bom negócio. Coletar as coisas pode ser uma boa. Mas eu vou perder um pouco de dano. Na verdade é bastante dano. Essa medalha vai nerfar o crítico, mas tudo bem. Tem bastante crítico para gastar. São vários benefícios que no final acabam compensando aparentemente, tá. Falei, eu sou meio noob nesse jogo. Se vocês quiserem me ensinar, fica à vontade nos comentários para dar dicas de itens pegado errado ou pegado certo. Eu só sei que eu quero descer a bola nos alienígenas. Olha meu jardim com minhas frutinhas. Posso ficar parado perto dele apenas farmando vida. Quando necessário, claro. 12 de sniper, tá tudo errado isso aí, Lucan. Agora é que eu entendi o que eu estou fazendo. Eu estou ficando louco. Estou preparando as bizarras 12 de longo alcance, velho. Escopeta de longo alcance. É precisão 100%. Eu peguei dois scopes já, né, velho. Tá até errado isso aí, Lucan. Você nunca jogou, não. É Free Fire. Não dá para colocar scope na escopeta, não. Pera aí, mas o nome dela é scope. É scopeta. Deveria ser possível. Acabei de encontrar um bug no sistema. Apenas isso. Favor fabricantes de armas resolverem isso logo. Oh, my chips. Oh. Perdi muito dinheiro, né, sim. Cofrinho. Mais 20% de seus materiais no início das ondas. Funciona até a onda 20. Eu não entendi. Tá, minei, esse poico. Vamos aqui recuperar as chances de crítico. Vamos pegar o carregador que vai tirar um pouquinho de tano. Mas pode ser que dê bom. Olha o reset. Opa, mais escopeta para o pai. Não vou fazer mais reset, não. Vou tentar fazer um reset só por fase. Bora. Inimigos mais resistentes que estão tomando vários tiros e não morrem. Os bichos treta. Tem que dropar muito dinheiro, viu? Ai, minha vida. Como é que caiu tão rápido? Esses bichos resistentes parecem que eles têm um dano maior, viu? Oh, oh. Cuidado, hein. Não pode dar ruim. Eu estou com fé nesse set hoje. Dessa vez vai dar bom. A batata está vencendo. Mais uma medalha. Vai diminuir mais o meu crítico. Parece que é brincadeira, viu? Ah, me dá esse negócio logo. Oh, louco, hein. Antebraço. Para aumentar muito o meu dano corpo a corpo, que eu nem uso. Ladrão. Vou pegar aqui os olhos para aumentar o alcance. Opa, escopeta dupla. Já vai fazer fusão ali, ó. E fez uma quadrupla. Na verdade, nível 3, né? A roxinha. Rotinha. Estamos ficando mais poderosos. Vamos diminuir um pouco da armadura para aumentar a chance de crítico. É claro. Máquina de reciclagem. Eu não estou muito de reciclar itens, viu? Não estou muito nessa vibe, não. Não vou comprar. Vamos dar o reset do dia. E nós temos o quê de bom? Nada. Essa parada vai diminuir o meu alcance, mas vai aumentar o dano geral, vai. Vamos pegar o Vermiciclope novamente. Vamos lá. Essa música que eu estou tocando agora, mano, ela é baseada em alguma música tipo dos anos 80, tá ligado? Tipo, mas muito específico mesmo. Parece muito mesmo uma música específica. Eu não consigo lembrar qual exatamente. Mas é o tipo de música que toca na Alfa FM. Ou Antena 1. É sério, sério mesmo. É uma conquista. Conquistei uma conquista, não sei o que eu fiz. É ou aconteceu alguma coisa? Pegaram monta de frutas de fida. Mesmo que para isso, devo atropelar os inimigos. A coisa está ficando esquisita. A coisa não está ficando muito boa. Vamos lá, vamos lá. Me dê dinheiro. Me dê dinheiro. Só atropelando os inimigos em busca de dinheiro e parece que valeu a pena. Ahá. Melhorias quânticas e limitadas. Que o crítico aumente mais. Será que vale a pena ter mais um jardim? Ah, vai. Olha o reset. Mamaco. Não quero mamaco. Tem uma parada aqui que parece uma Sentry, né? Vai funcionar com dano de engenharia. Não vou fazer isso, não. Mais crítico, mais esquiva, menos alcance. Estão diminuindo o meu alcance o tempo todo, hein? Eu acho que vou fazer mais um reset. Só porque está custando 24. E agora? A borboleta vou pegar porque eu não estou usando dano elemental. Mas só aí tem ruim, cara. Que coisa, né? Esse reset não foi muito bom. Vamos para o próximo. Onda 13. Aí é zica. Opa, opa. É mais maluco forte aí e blindado, meu. Eu estou no cantinho aqui. Não estou gostando, hein? Eu preciso voltar para os meus jardins. Eu quero minhas frutas. Caraca, o negócio está ruim. Está dando revés aqui, galera. Eu não sei se eu vou aguentar e segurar muito tempo assim, não. Desse jeito, do jeito que está indo. O que está rolando, cara? Por que ficou pior? Só para aparecer os caras um pouquinho mais fortes. Um pouquinho mais fortes do nada. As coisas estão ficando estranhas. Os inimigos já estão morrendo com tanta facilidade. Oh! Dá para renovar isso aqui, né? Nunca tenho reparado. Vamos renovar? Aê! Mais reflexos? Eu vou pegar só porque é roxo. Limonada. Pode vir. Vamos resetar esses negócios que não estão muito bonitos, não. Eita, pega... E tem vermelho? Duplica a recuperação de PV ao chegar a menos de 50% de vida. Parece que é bom, né? Venha. Tem a vela também. Aumento de dano elemental. Eu não estou de dano elemental tonight. Pegar o baby lagartixa aqui para coletar os materiais mais facilmente. Eu não estou precisando tanto assim de dinheiro, né, Lucan? Vamos resetar. Não vou de lagartixa, não. Aqui também não gostei de nada. Eu quero mais poder. Resete outra vez. Caraca, está ruim. É... O set da doze é complicado. Eventualmente. Tapelga! Tirambaço, né, meu? O maluco só sumiu. Ficar parado é o caminho da justiça. Quando tiver projéteis e bicho correndo, está tudo bem, né? Esses inimigos até vão ficar parados mesmo. Eu acho por algum tempo... Ah! Não, não! Se mova já. É que começou a aparecer os caras do dash também, né? Estava bom. Estava bom, mas aí deu ruim. Aí eu tenho que correr no meio da galera para ver se eu pego cura. Não é uma boa estratégia, Lucan. Não faz mais isso, não. Procura sempre evitar. Eu sei que é difícil. Tem inimigo pra caraca também, velho! Mano, eu estou com a vida cheia, mas estou com medo lascado, velho. Roubo de vida de nível 4. Já. Nada de doce. Nada de bom aqui pra comprar, né? Trocou. Achei interessante o diploma diminuir a quantidade de vida máxima. Mas não serve pra mim, não. Nada de bom aqui de novo. Reseta. Eu tenho dinheiro, eu quero gastar! 15% de danos de perfuração... É... Não dá, velho. Eu não sei se eu estou perfurando. O que é dano de... É piercing? É... As balas são piercing também? Ou talvez só facas são... Eu não sei. Mais um reset que eu quero gastar! Mais uma escopeta, obrigado. Agora eu parei de gastar. Embora seja no limite de escopetas, eu posso comprar mais escopetas para fazer fusão de escopetas e ter escopetas. Muito mais escopetas. É incrível. O que é esse bicho aí, velho? Tentáculo, não. Sai fora. Gosto desses negócios, não. Tira esses tentáculos da minha batata. Agora! Caraca, está indo muito a vida. Já comi todos os meus frutos de vida. Esses tentáculos estão me deixando abalado. Um monte de coisa pra pegar, mas essa coisa está feia. Oh, mais chips. Não deu pra pegar as moedinhas, não. Mas eu estou com muito dinheiro. O capacete. Está de graça. Vai, vamos pegar esse negócio. Resetar essa parada. Preciso de coisas muito melhores. Como esse lindo pulmão. Coelhinho perigoso. Olha só. Coelhinho do R0. Bichinho simpático. Detenho. Permite renovação gratuita de itens na loja uma vez. Maravilhoso. Todo reset gratuito. É ótimo pra nossa build. Poderia ter vindo antes, né? Aumentar crítico de número de dano. Eu aceito. Aí, pra descompensar, utilizo a medalha. Vai dar certo no final das contas. Vamos renovar porque dá de graça dessa vez. É incrível. A lente. Não parece muito boa. Essa isca eu não gostei. Vai parecer inimigos mais difíceis. Vamos resetar de novo. Oh! Língua alienígena pra mais coleta. Eu aceito. Trocar esquiva por armadura. Até que é uma quantidade grande, né? Lá vamos nós. Bora para a próxima aventura. Vamos até o wave 20 se a gente tiver sorte. Estamos na 16. Ignorância pra mim. Ignorância pra vocês. Caraca, tá ficando estranho. Eu não vou morrer assim, não, cara. Muita vida. Obrigado, jardim da vida. Oh, my chips, man. Eu tava indo tão bem do nada, velho. O jogo é fogo, cara. Eu falo pra você que o negócio tá indo bem. De repente fica tudo ruim, cara. Fica tudo ruim de repente, velho. Oh! Aguento não. O coração aguenta não, cara. Meu Deus do céu. Começou a ficar mais gringo o negócio do que nunca. Não quero essa porcaria aqui. Obrigado. Não veio mais nada de bom, não. Coroa! Aumenta a coleta em 8% no fim de cada rodada. A gente já tá acabando as rodadas, mas vou pegar essa coroa porque não tem nada de bom pra gastar também. Preciso de mais 12. Mais 12! Obrigado. Olha o reset. Olha o vermiciclope de novo. Eu alcance e vai diminuindo. Mais um reset porque eu quero coisa boa. Mais uma escopeta azul para ter duas roxas. Lindo! Aumentar a velocidade pra diminuir um pouco da sorte. No que a sorte me ajuda? Vou fazer isso porque a velocidade pode me salvar. A sorte eu já não sei. Bora! Olha lá, a coisa tá tensa. Meus dois jardins ficaram no mesmo cantinho, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Tentar matar... Meu Deus! O que que tá tirando toda a vida assim, cara? Man! Tem os caras vermelhos. Acho que os caras vermelhos gastam mais vida, velho. Não é possível. Deve ser isso, mano. Porque, nossa! Nossa! Tem os bagulho que tá comendo a vida com farofa. Eu tô até colo chegando. Ah, velho. Eu tô sem fé. Eu tô sem fé. Eu tô sem esperança. Eu tô no modo sobrevivência. Antes eu agredia. Agora eu tô sendo agredido. Não tenho muita mais fé, não. Mas força, batata. Força! Força da batata! Caraca, velho. Tem que tomar cuidado com os vermelhinhos. Acho que os vermelhinhos são os perigosinhos. Toma cuidado. Os contornos vermelhos são os perigosos. Oh! 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 Eu vou passar aqui! Passei! Pega a fruta pra caraca! Fruta! Vida! Dano! What? Man! Caraca, mano! Acaba logo! Acaba o wave! Meu Deus! Cada wave vai ser um pânico diferente. Chega de dano. Eu quero armadura. Vem em mim, peitoral. Agora, esse negócio de aumentar XP. Agora não dá mais pegar XP. Acabando a aventura. Vamos dar o reset de graça. Ah, pera lá. O dente horroroso pode ser bom. Vai diminuir minha velocidade. Eu acabei de aumentar ela. Vai deixar os inimigos mais lentos? Não. Eu acho que não compensa com uma 12. Olha lá uma escopeta roxa. Uma roxa em cima da roxa. Faz uma linda escopeta vermelha. Isso foi lindo. Batata doce! Vai diminuir... Vai diminuir um pouco. Dano de longo alcance. Mas vai dar vida. E vida é bom. Esse anel do vigilante é legal no começo. Agora já não significa muita coisa. Porque vai me dar dano a cada final de rodada. Mas não dá mais. Tá acabando. Acabando o jogo, meu. Ou eu morro. Ou eu ganho. Resetei aqui. Não foi muito bom, não, viu? Agora eu resetei de novo. É. Tá ficando ruim. Não resetarei novamente. Meu Deus. Inimigos muito rápidos. Fique talento. Fique com cuidado. Fique com alcance. Caraca, velho. Tem os inimigos muito rápidos agora. Cuidado com os vermelhinhos. Não tenho certeza se eles são os piores mesmo. Mas por enquanto eu vou evitando. Vou acreditar nessa teoria que eu acabei de inventar. É razoável, né? É razoável pensar por este lado. É. Essa wave até que tá indo melhor, né? Ela é menos tumultuada. Oh, meu. Meu Deus. O que eu... Caramba. Caramba. Quase morreu. 24 de vida. Incrível. Salvou pelo 24. Aí, caraca, velho. Puxa a vida. Uh. Mano, eu... Do nada, velho. Do nada o bagulho fica louco, velho. Não, não vou pegar esse rato, não. Pode reciclar. Uau. Vou aumentar os reflexos com velocidade de ataque. Varetão. Não quero, não. Vamos resetar porque só veio coisa ruim. Quer dizer, não boa para a minha build atual. Uma nova 12. Diminuir um pouco do PV para aumentar um tanto dos danos. Seria isto bom? Vamos descobrir. Novo reset e mais uma escopeta para a coleção. Todas escopetas de nível azul. A próxima que chegar de nível baixo, eu tenho que fazer uma fusão entre as azuis. Tá tudo bem. Não tem problema. Mais um jardim pela comemoração de jardins em nossa aventura. Porque as árvores somos nós. Go! Vamos lá, batata. É o Wave 19. Tá acabando. Tá acabando. Sob o controle. O vermelhinho chegou, mas levou. Tem dinheiro pra caraca ali. Onde estão meus jardins? Ah, tem dois jardins ali. Tem dois aqui. O outro, sei lá, onde está o outro jardim. É bom ficar perto das frutas. Porque as frutas recuperam a minha existência humana. Eu dei um rolê e estou longe das frutas. Um grande erro longe das frutas e perto dos tentáculos. É um perigo! Man! Man! Cuidado. Tá tudo bem. Caraca, eu não tenho noção quando eu tô morrendo. Quando eu não tô nesse jogo, cara. Olha o tanto de galera. My ships, man. What? What? Oh! Ok. 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 O tanto de tiro de tem que dar com... Tenta tiro. Oito segundos. Oito segundos para o último Wave. Oh, 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 oh. Pegue fruta. Pegue fruta. Muita vida caindo. Os caras estão me atropelando aqui, meu. Na verdade, eu tava atropelando os caras, né? Mas, enfim. Salsicha. Não quero, não. Recicle já. Olha lá. Minas terrestres também. Não quero. Aqui é puramente escopeta. Eu não sei nem pra onde que eu vou agora. Aumenta a velocidade de ataque, seja o que Deus quiser. Robô errante. Gera um robozinho que desacelera os inimigos próximos. Eu acho que é uma coisa meio de engenharia e tal, né? Não vou, não. Nada que presta aqui. Renovando. Agora é gastar todo o dinheiro, né? Agora é só alegria. Bala de prata, minde. Aumenta o dano contra chefes e elites. Chegou? Num bom momento. Vamos novamente pegar a medalha. Quantas medalhas, hein? Praticamente o Medal of Honor aqui. Quatro medalhas. Vou pegar o Verme Ciclope de novo. Se bem que tá meio caro. São os itens meio paia, né? E tão caro. Então vamos resetar esse negócio aí, mano. Me dá um bagulho bom, vai. Liga. Diminui a esquiva. Aumenta crítico e dano de longo alcance. Ah, eu não sei não, hein? Dá mais um resetar aqui. Mano, mas não tá vindo umas paradas, né, velho? Resetei de novo. Ovo. Mais uma escopeta dupla. Eu tenho duas roxas agora. Ó, mais uma mira aí. Bora! Não faz sentido colocar scope numa escopeta. Deveria fazer. Eu já conversei sobre isso hoje. Vai dar um reset aí até gastar tudo, né? Já que é a nossa última aventura neste momento. Limonada, claro. Um herói precisa de limonada. O último reset aí. Mais um reset. Acabou o reset. Acabou, foi tudo. Não dá pra comprar nada. Uma shuriken. Ah, que tristeza. A pobreza está entre nós. Mas é a vitória. Chegará agora. Eu espero. Ó o chefe aí, ó. É o chefe. É uma coisa que tá grande, né, velho? Então a gente vai conseguir acertar ali de longe. Mano, que projétil é esse aí, menino? Torrou, isso aqui, menino? É tapeu, gato. Tá ficando perigoso. Ovo! Caraca, ele tem nuvidão, mano. Não fica muito perto dele, não, né? É vacilo isso aí, Lucan. Caraca, 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 caraca. Mano, ele dá dash ainda com esses negócios aí, velho. Esses tiros bizarro aí, meu. Ah! Oh, mas... Não deixa ele chegar perto, não, cara. O Rick fica parecendo um monte de cara nada a ver também, velho. Ele morre antes de acabar o Wave. O Wave acaba antes de ele morrer. O que que acontece primeiro? Ele te mata ou ele te morre? Eu não sei. Eu tenho medo. Caraca, caraca, caraca. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, cuidado, cuidado, caraca. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado. Olha o projétil vindo, menino. Boa, 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 garoto. Boa, garoto. Tem vida, tem vida e tem paz. Já foi metade da vida dele. Vamos lá, vamos terminar esse negócio. A vitória será incrível. A vitória é merecida. A vitória tem que aparecer a todo custo. Boca no boss também não fica difícil. Começou só dar outro tipo de tiro. Caraca, caraca, caraca. O bicho passa varrendo tudo, velho, com esses projétil. Opa, opa. Não encosta nele não, causa muito dano. Opa, caraca, olha a vida. Ai, meu Deus. Caraca. Caraca, não vai morrer, não. Olha, tá quase morrendo, velho. Não tá nada, não tem um terço de vida ainda. Bicho, tem vida pra caraca. Vamos, tirembinhos. Não deixa ele encostar em você, não. Ah, caraca. Mano do céu, que agonia lascada. Que agonia lascada. 37 de vida, 40. Onde tem fruta? Pegue fruta. Meu Deus, vai morrer. Não morreu. Cuidado, pegou fruto. Beleza. Vamos, caraca, mano. Que agonia, mano. Que agonia. Desculpa, eu estou muito agoniado. Desculpa se estou... Eu vou morrer. Não, não, não. Não morre, não. Vitória. Batata. Esculpeta de esculpe, velho. Liberei o perigo do dois. Ai, eu fiquei até rouco depois dessa. Vitória, galera. Aê, caramba. Pelga do céu. Pelga. Batata, batata. Caraca, velho. Aí, ó. Foi legal, hein. A primeira derrota rolou lá, mas a gente pode falar que foi o filler, né? Nem conta, nem conta. Ninguém viu nada. Joguei bem. O que vocês acham? Foi uma build interessante. Na próxima, vamos de progresso 2. Se tiver próxima. Se você gostou, apoia aí. Deixa comentário, deixa like. Compartilha com os amigos. Compartilha com os inimigos. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E fui. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.